Pessoal, nesse vídeo eu quero trazer dois assuntos muito perguntados aqui no canal, lá no meu Instagram também, que é sobre o reembolso do IPVA para quem pagou em 2021 e o reembolso do IPVA para quem pagou agora em 2022 também. Como é que vai ficar essa questão de devolução do dinheiro, tá? Já quero adiantar para vocês que agora para 2022 as coisas estão muito mais claras, muito mais organizadas, tá? Em relação à cobrança do IPVA do que em 2021. Então eu vou aproveitar para separar as duas coisas. 2021 é uma situação, 2022 é outra, ok? Vamos começar falando primeiro de 2021, depois a gente entra neste ano aqui. Já vou também aproveitar para falar de uma publicação oficial que a Secretaria da Fazenda já divulgou, tá? Tá lá no site dela com diversas informações referente a procedimento, até quando que o IPVA vai ficar suspenso, como que você vai pedir para ser reembolsado e tudo mais, tá ok? Mas vamos começar por 2021. Quem lembra quando as regras mudaram lá para PCD condutor no ano passado? Então, muitas pessoas que não tinham carro adaptado, PCD condutor que não tinha nenhum tipo de adaptação no carro, o que que aconteceu? A lei para ele, as regras, elas foram alteradas. Apenas se ele tivesse adaptação no carro é que ele poderia continuar isento do IPVA. E aí o que que aconteceu quando essa mudança foi publicada pelo governo? Todas as pessoas que não tinham adaptação e eram condutoras receberam a cobrança. Aí teve gente que pagou, teve gente que pagou primeira parcela, teve gente que não pagou, enfim. Logo em seguida, o Ministério Público, junto com a Defensoria Pública aqui de São Paulo, entrou na história, aí moveu uma ação contra a Secretaria da Fazenda, contra o governo, e aí chegou num resultado aonde ficou decidido que a isenção para o PCD, ela tinha que ser mantida. Então, a cobrança do IPVA, ela tinha que ser suspensa e o PCD passou o ano inteiro protegido por uma liminar, né? Que concedeu a isenção do IPVA para ele. Só que a grande pergunta é, e quem pagou? Como é que fica? Estava olhando no site da Secretaria da Fazenda Oficial, eles já tem lá uma pergunta e a resposta para essa dúvida. E eu vou ler pra vocês, tá? E vou também deixar todos os links aqui na descrição do vídeo, pra quem quiser consultar e comprovar que é informação oficial, direto, da Secretaria da Fazenda. A pergunta que tá lá é basicamente essa. Paguei o IPVA 2021 e obtive isenção para o mesmo exercício por meio da ação civil pública promovida pelo Ministério Público. Tem o direito à restituição do IPVA já pago? Ou seja, tem o direito ao reembolso desse valor que eu paguei? A resposta da Secretaria da Fazenda é essa daqui. Os processos referentes às ações civis públicas impetradas pelo Ministério Público. Nunca vi essa palavra, impetradas. E aí tem um número gigantesco, deve ser o nome lá, o número da ação, alguma coisa assim. E pela Defensoria Pública, aí também tem um número gigante. Foram apreciados pelo juízo em conjunto e extintos sem julgamentos do mérito em primeira instância. A linguagem usada em ambientes que envolvem política, legislação, essas coisas, é uma linguagem muito técnica, né? Mas, pelo que eu entendi, traduzindo aqui essa frase, todo esse julgamento, toda aquela ação que foi promovida pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público, elas ainda não foram julgadas e definidas para saber se o valor que o PCD pagou, ele realmente vai ser reembolsado ou não. Então, ele está dizendo aqui que ainda está em andamento, ainda vai ser definido, vai ser analisado, para eles chegarem numa resposta. Só que tem mais coisa aqui, numa linguagem mais fácil, que é isso daqui, a continuação. A Secretaria da Fazenda e Planejamento seguirá as normas previstas na legislação vigente e está aguardando o andamento e desfecho da ação judicial para providências futuras. Os valores pagos de IPVA em 2021 serão automaticamente restituídos se mantida a isenção após trânsito em julgado da ação. Aqui está mais fácil de entender, né? Porque ela está falando, ó, a gente vai continuar acompanhando o que está acontecendo em relação às cobranças lá de 2021. E caso a justiça aí defina que, ó, a isenção de 2021 vai ser mantida, a ação que a gente moveu, ela vai continuar aí, ela vai ser definida, concretizada, o que a Secretaria da Fazenda vai ter que fazer? Vai ter que reembolsar todas as pessoas que pagaram o IPVA em 2021. Mas, veja bem, se for mantida a isenção, pode ser que a justiça simplesmente defina que não, realmente não ganhou, não vai mudar e aí a cobrança vai ser mantida normal. Então, ou pode ser que seja reembolsado ou pode ser que não. Existe um outro caminho que muitas pessoas estão buscando, que é o quê? Que é entrar com uma ação de forma, por um advogado particular ou público também, e aí é outro cenário, né? Se você quiser fazer isso, é uma opção, é uma alternativa. Eu acho que muitas pessoas que pagaram valor alto, né? E aí é um valor que, poxa, é considerável você brigar, ir lá atrás, contratando advogado. Então, aí as pessoas estão buscando esse caminho, né? E pode ser que valha a pena, sim, dependendo do quanto que você pagou. Aí é uma outra história, é uma outra situação. Você vai ter que contratar um advogado aí, e aí ele vai mover esta ação contra o governo pra saber se você vai ganhar ou não o IPVA de volta. Tá ok? Então, referente a 2021 é basicamente isso. Agora, 2022, as coisas já estão bem diferentes. Estão muito mais claras as informações. Porque a própria Secretaria da Fazenda fez uma publicação lá no site deles, oficial, fez no dia 3, né? A gente tá gravando aqui no dia 5. E ela diz basicamente o seguinte, que o governo de São Paulo, ele suspendeu a cobrança do IPVA agora pra 2022. Esquece 2021. Vamos falar agora de 2022. Ele suspendeu a cobrança, e essa suspensão, galera, que inclusive eu falei até no vídeo anterior, ela vai ficar até o dia 31 do 7. Até praticamente o início aí do segundo semestre, vai ficar suspenso o IPVA. Ok? E por que ela vai ficar suspensa até o dia 31 do 7? Porque até lá, a Secretaria da Fazenda, ela vai publicar, ela vai divulgar como que será feito o procedimento para você solicitar a isenção agora para 2022, ok? E quando esse procedimento estiver pronto, estiver disponível, as pessoas, todos os PCDs, vão ter que passar por este procedimento. Eles vão ter que solicitar novamente uma isenção, como se fosse uma espécie aí de um novo pedido mesmo, de isenção, ok? Para saber se você vai ser aprovado ou não. Se você for aprovado, o que vai acontecer? Para as pessoas que pagaram o IPVA, o valor vai ser devolvido. Se você for aprovado, mas você, por exemplo, não pagou o IPVA, ok, ele vai ser cancelado, certo? Agora, e se você não for aprovado? Se você não for aprovado, é o seguinte, pagou, pagou o IPVA. Não tem o que fazer, porque você não foi aprovado no pedido para 2022. Agora, se você não for aprovado e você também não pagou, o que acontece? O IPVA ficou em aberto, você vai ter que pagar. A diferença é que aqui a Secretaria da Fazenda não vai te cobrar juros nem multa, né? Por quê? Porque ele está suspenso. Então não está correndo juros, não está correndo multa. E também, poxa, não tem por que você pagar juros e multa em cima de uma coisa, né? Que você simplesmente teve que esperar eles lançarem o procedimento para 2022. Então, a multa e os juros serão desconsiderados, tá ok? Para quem não for aprovado, mas também não pagou o IPVA. Paga o valor normal mesmo do carro e é isso daí. Depois, quem quiser ler a matéria inteira, né? Tem alguns parágrafos aqui, eles estão falando tudo isso aqui que eu estou explicando no vídeo. Está bem fácil de entender lá. E aproveitando também, eu vou deixar o link do decreto que fala da suspensão do IPVA, que é o decreto 66470-2022 e da resolução SFP. Não sei o que significa essa sigla aí, SFP, mas que também está explicando sobre essa suspensão e sobre esses procedimentos aqui. O número dela é 5-2022, tá ok? E aí, de uma certa maneira, você já sabe o que vai ter que ser feito para você aí ter ou o IPVA devolvido ou desconsiderado. Você vai ter que esperar os procedimentos ficarem prontos agora para 2022 e tem que acontecer antes do dia 31 do 7, né? Porque dia 31 do 7 é a data limite aqui para ficar suspenso. Então, eu acredito que assim, eles devem abrir isso daí logo este mês ainda, em março, assim. Não deve demorar muito, não, porque vai entrar aquele laudo novo, né? Que eu falei no vídeo anterior, de um lugar chamado IMESC, né? Que é o Instituto de Medicina lá. Aí vai ter que conter algumas informações adicionais nesse laudo. Vai ser um laudo mais completo, com mais detalhes. Eu, sendo bem sincero, acho que não vai ser difícil, não. Todos os outros procedimentos vão continuar iguais lá no sistema. É só esse laudo novo. É só essa avaliação nova que vai entrar, né? Aquela avaliação biopsicossocial lá. É só esse procedimento novo. E aí, quem passar, já sabe o que vai acontecer. É só manter as informações que eu falei nesse vídeo. Tá ok? Aproveitem. Leiam lá a matéria, bonitinho. Vou deixar o link. Se não entendeu, lê de novo, porque é oficial. É muito importante você guardar essas coisas, tá bom? Para você não ficar com dúvida em relação ao que está acontecendo. Tá ok, gente? Então, aguardem novidades. Assim que ficar pronto o procedimento, eu vou gravar vídeo ensinando a você como pedir a isenção do IPVA para o ano de 2022 aqui em São Paulo. Tá bom? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho